Fica atrás, eu vou puxar esse castilho, sai assim, vai se pegar, ó, puxar esse castilho escala assim, ó, só um pouquinho a poupa dele, nego, véi, ó, vira ele assim, só pra nós tirar a venda aqui de bana. Peraí, peraí. Ela não vai sair. Peraí, sai. Vou só vira assim pra nós tirar a venda.